Jair Bolsonaro, o atual presidente da república, veio a público em suas redes sociais, mais especificamente no Instagram, mostrar a camisa que ganhou de Pelé, autografada pelo rei, com os seguintes dizeres ao presidente Bolsonaro, com abraço, Edson Pelé. Bolsonaro escreveu no Instagram, com pesar o passamento de um homem que pelo futebol levou o nome do Brasil para o mundo, transformou o futebol em arte e alegria, que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia, assim falou Jair Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto